Olá amigo, Sato Armeiro fazendo o teste de uma pistola 58, uso, uma pistola inclusive de um guerreiro da área militar, né, filho dele, trouxe a pistola para poder fazer um trabalho, dar um presente ao pai a arma trabalhada. Foi feito os detalhes, gatilho, trava de segurança e o câmbio. Fiz um alinhamento e amaciamento do ramba também e na realidade para mim faltou só fibra ótica, mas isso é com o tempo que o camarada pode colocar. Foi feito com o duro também do carregador e nas peças de acesso à desmontagem mais rápido, né, para evitar acionamento. Então, o reteiro ferrulho da reabrada, ele funciona do lado esquerdo, é a maior praticidade, é a maior praticidade para sacar, você tira com o dedo maior da mão, né, ou tira com o bicarro, se quiser. Então, para mim, é bem mais prático, quando faz o carregador com o ovo, né, a liberdade de soltar o carregador é maior. Para mim, ficou muito boa. Muito boa. Está dando para ver, dirigindo? Tá? Está para ver? Bem pessoal, esse é um trabalho que a gente faz com respeito ao treino e a mão com a função. Vou colocar a primeira munição direta atirando, vou começar com a munição recarregada, né, mas capaz que ela não anda aí nenhuma, a munição não tem quebra não, aqui não quebra esperatura, não quebra nada, é no meio de um quilômetro. Vou botar o carregador, vou travar, e vou fazer o disparo aqui, vou fazer o disparo com os dois carregadores junto com o proprietário, que é para a gente ver como é que fica. Vou botar o carregador. Vou botar o carregador. Agora a munição original. Vou botar o carregador. Vou botar o carregador. Vou botar o carregador. E aí, vamos botar o carregador. Então, eu vou botar o carregador. E agora, vou botar o carregador. Bem, a arma do guerreiro para mim ficou boa. Como é o nome do teu pai? Saquete camuça, camuça. Parabéns, ficou excelente o funcionamento da arma. E eu espero que a aparência da arma também você volte A gente fez um pulimento e um lustramento Apenas que já tinha muito desgaste nas laterais do ferro E vou aproveitar agora, mesmo o vidro sendo um vidro meio longo Vou fazer aqui o disparo com a pistola do guerreiro Com a munição que a gente tem recarregada e original Ele é caro Então ela vem pra cá com uma situação de dificuldade de soltar o carregador Segundo ele, o que eu leio pra cima, tiro O amigo disse que na realidade é normal Pra mim ainda não, inclusive é excesso de material Bem, isso aqui foi só um melhora Eu não fiz 100% com o mesmo praticado Vou fazer inclusive dois disparos Baixei um pouquinho o peso do gatilho Mas o gatilho é gente só bate com o mínimo, o mínimo e cinquenta punições pra gente ir testando Não, 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 não Melhorou? Melhorou? O que é que esse pessoal tá ouvindo aí? Falaram que era normal Isso aqui deve ser duro Não conseguia tirar com a mão, com o modificador que eu estou acostumado Ou com o polegar, não conseguia tirar a mão na mão Melhorou, né? Isso aqui é só simplesmente uma situação de uma pequena melhoria que eu fiz no retém do carregador Que é a peça que fica na lateral interna dessa parte onde temos serreado Lungos aqui, na verdade, é de dar ou serreado, né? Então, as partes do terra é serreado Então, e aí, meu amigo? O que você acha? Dá pra dar um conselho pro pessoal se tiver problema de trazer arma pra cá? Aí se tiver alguma coisa pra qualquer problema Ou quiser dar uma manutenção, um alinhamento É o quanto ideal é bom É o homem que é bom Prova, eu digo pra vocês o seguinte Eu tô aprendendo Bombeiro é meu avô e meu pai E melhor é Deus que deu na realidade capacidade Saúde, amigo! Saúde, amigo!